Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai começar com as correções das páginas 44 e 45 da apostila 4. Depois de vocês lerem o slogan da página anterior, compare os dois anúncios apresentados e identifique o slogan da campanha do Castelo da Pizza. Então o slogan da campanha do Castelo da Pizza é muita história para contar. Os anúncios apresentam um logotipo? Justifique sua resposta. Sim, gente, o logotipo presente nos anúncios é a imagem de um castelo que aparece acima do nome da empresa. Na página 45, leia este anúncio e identifique se ele tem propósito de publicidade ou de propaganda. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Identifique o que pede a seguir. Quem produziu o anúncio? Greenpeace, o público-alvo, população em geral. O objetivo do anúncio é chamar a atenção da população sobre aquecimento global. O que é o objeto de vidro presente no anúncio? É uma ampulheta e ela é utilizada para medir o tempo. Por que o autor escolheu uma ampulheta para este anúncio? Para indicar que precisamos cuidar do planeta rápido, porque o tempo está passando. Então foram as correções pontuais aí da 44 e 45 e nós vamos continuar aqui na apostila 4. Bom, então nós vamos aí rever os sinais de pontuação, tá? Lembrando qual a função de cada ponto, né? Então o ponto final, ele indica o que é o final de uma frase afirmativa ou negativa, então indica que a frase terminou, tá? Por exemplo, suco é a fruta de cada dia. Ponto final, encerrei o que eu queria falar. A vírgula, ela marca uma pausa no enunciado e ela é usada em várias orações, ela tem vários sentidos, tá? Várias funções. Uma delas é marcar a pausa, mas eu posso separar itens dentro de uma oração, por exemplo, comprei laranja, vírgula, banana, vírgula, maçã e uva. Então também separa itens dentro de uma oração. Também serve para separar datas, né? Então tipo beraba, vírgula, 22 de novembro de 2021. Então a vírgula tem várias funções que vocês vão ver aí ao longo do tempo, mas a principal função da vírgula é marcar uma pausa dentro de uma oração. O ponto de exclamação, que é esse pontinho aqui, ele é usado para enfatizar emoções, surpresa, espanto, entusiasmo. Então se eu falo, nunca experimentei um suco tão delicioso, né? Estou mostrando aqui uma emoção. Ou se eu falo, que maravilha, que delícia, tudo isso eu preciso usar o ponto de exclamação. O ponto de interrogação, como vocês já sabem, é usado para fazer perguntas. Então, por exemplo, vai uma fruta? Qual o seu nome? Quem é você? Tá? Então quando eu quero fazer uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação. E as reticências que estão esses três pontinhos aqui, além de indicar a interrupção na fala, ele pode produzir dúvida ou hesitação do falante. Então, por exemplo, não sei se quero uma fruta agora. Três pontinhos aí, as reticências, por quê? Tá indicando aí uma interrupção na fala, no pensamento da pessoa, tá bom? Então, depois a gente vai ver com mais calma cada um desses pontinhos aí nos exercícios, tá bom? Agora eu quero que vocês façam as páginas 47 e 49 e nós vamos corrigir simultaneamente as 16 horas, tá bom? Então, espero vocês.